Para conseguir soltar uma bomba guiada a laser com sucesso no F-15 Strike Eagle, primeiro é preciso configurar algumas coisas ainda no solo e várias outras coisas já em voo. Nesse vídeo eu vou ensinar todos esses detalhes, mas se você já fez tudo o que tinha que fazer e só quer ver como selecionar armamento, mexer no target port e soltar a bomba no alvo, só selecionar esta parte na linha do tempo no vídeo do YouTube, ou na descrição, ou no tempo que está aparecendo aí na sua tela. Bom vídeo! Eu não tenho nenhuma bomba no meu F-15, então vamos pedir para a equipe de solo armar o nosso F-15. Para isso aperta colchetes, seleciona a opção Ground Crew, seleciona a opção Rearm Refill, vou colocar uma GBU-24 aqui no meio e duas bombas GBU-10 na ponta da asa. Request Refueling. Request Rearming. Rearming complete. Pronto, estamos com bomba nos aviões, vou mudar o código do laser na bomba. No F-15 Strike Eagle você não tem como fazer a mudança do código do laser da bomba, ou seja, o laser que a bomba irá procurar para atingir o alvo durante o voo, como a gente consegue fazer, por exemplo, no F-18. Você precisa fazer essa mudança do código do laser da bomba na própria bomba. Você tem que pedir para o pessoal da equipe de solo ir lá e mudar os botões, girar, achar na chave de fenda o código do laser da bomba. Como é que faz isso no DCS? Novamente aperta Colchetes, Ground Crew, última opção F-8 GBU Laser Codes, e vamos selecionar para todas as bombas o mesmo código, então F-1 All. Vai aparecer essa janelinha aqui. E você não tem como mudar o primeiro número, vai ser sempre o número 1. O segundo número você consegue trocar entre 5, 6 e 7. E o terceiro e o quarto número você pode trocar de 1 a 8. Para você mudar os números, clica com o botão direito e o esquerdo do mouse para ir girando. Eu vou colocar o seguinte código, 1675. Então, agora todas as bombas vão procurar o laser 1675. Para fechar essa janelinha, F-Colchetes, Ground Crew, GPU Laser Codes, Height. Pronto, todas as bombas, 3 bombas no caso, estão com o laser configurado 1675. Agora uma coisa que é muito importante a gente observar, é que quando nós fazemos um cold start no F-15, ou quando a gente troca o armamento em solo, a gente tem que fazer o carregamento manual no sistema do F-15, das bombas que nós estamos levando. Para isso a gente vai olhar aqui, nesse tela da esquerda, vamos clicar do lado direito aqui na tecla M, e vamos ver os nossos armamentos. Do lado esquerdo, Armed. Vamos ver os armamentos Air to Ground, AG. E nós vemos que temos uma bomba, uma bomba e uma bomba, mas não é especificado quais bombas estamos levando. Então, para a gente configurar quais as bombas estamos levando, vem aqui do lado direito embaixo, Menu. Vamos selecionar a opção Air to Ground Load, AG Load. E nós vamos procurar aqui as bombas que estamos levando. Lembra que era GBU-24 e GBU-10? Então a gente vai clicando no botão Step, para ir mudando as telas, e vamos procurar as nossas bombas. GBU-10 e GBU-24. Temos aqui GBU-A, GBU-10A, GBU-10B, GBU-10M. Na dúvida, sempre escolhe a última opção. Então, temos duas GBU-10. Então, clique em GBU-10. Estamos com o GBU-10 selecionado. Clique aqui e aqui, é onde estão as nossas bombas de GBU-10. E vamos deselecionar, clicando novamente na opção. E agora temos aqui a opção GBU-24. Seleciona ela, e vamos marcar como a bomba do meio. Deseleciona, pronto. Agora vamos voltar ao menu. Voltar na página aqui de Armamentos, Air to Ground, e nós vemos que nós temos aqui as bombas GBU-10, GBU-24, GBU-10, exatamente como está aqui fora do nosso F-15 Strike Eagle. Agora, vamos lá para o ar. E antes de seguir com mais este vídeo tutorial, gostaria de agradecer a empresa parceira do canal, a SSAT Corretora de Seguros. Ela tem ajudado muito para trazer conteúdo ao canal, e também pode te ajudar a proteger o seu computador game, e acessórios periféricos. Visite o link da descrição para saber mais. Vamos continuar com o vídeo. Eu tenho dois possíveis alvos para usar a bomba guiada laser. Um dos aviões abandonados aqui ao norte do aeroporto, e um prédio aqui ao sul desse outro aeroporto. Waypoint 3 e Waypoint 4. Porém, no F-15 Strike Eagle, você tem diferenciação de diferentes tipos de waypoints. No caso do Waypoint 4, ele é um Target Point. Ele é diferente de um Steer Point, que é um ponto de virada. Ele é um Target Point. Isso, desculpa, um Target Point. Isso vai ser importante mais para frente. Então, lembre-se disso. O 3 é o Steer Point, e o 4 é o Target Point. Antes da gente começar a fazer os preparos da bomba, laser, tudo, vamos às seguintes configurações que a gente tem que lembrar para fazer. Vamos lá atrás, na posição do WSO, apertando 2 no teclado, e nós vamos ligar o Target Pod, que está em Stand By, clica com o botão direito para ligar, colocar em On. E também vamos já ligar o Laser, botão direito e deixar, do mouse deixar em Arm. Apertar 1 no teclado e voltar para a posição de piloto. Vamos olhar aqui assim. Vamos ligar o Master Arms, botão direito no mouse. Também vamos colocar o viol no modo de Ataque ao Solo, Air to Ground, AG. Pronto. Vamos às seguintes configurações, que podem nos ajudar a evitar problemas lá para frente. Aqui do lado direito, eu clico no M de menu, vamos achar a opção HSI, e vamos desmarcar a opção Auto Sequence. Quer dizer que quando a gente passa por cima de um Waypoint, ele já muda para o próximo. Vamos desselecionar isso, porque o que às vezes pode acontecer, você está com um alvo no Waypoint, você vai passar e muda, e desconfigura tudo. Então, tira essa seleção Auto Sequence. Ok? Agora nós vamos à configuração do armamento. Então, aqui do lado esquerdo, clica na tecla M, vamos selecionar Armments, Armamentos, Air to Ground, e vamos começar com a bomba GBU-24. Então, a gente vai clicar nela, e nós temos que configurar três coisas. Seleciona a opção Auto, depois seleciona a opção Ripple Single, Ripple Single, e depois seleciona a opção Nose. Isso significa que ele vai funcionar no modo automático, de seguir laser, seria o CCRP. A cada vez que eu apertar o botão, ele vai soltar uma bomba, então Ripple Single, e quando o nariz da bomba bater no chão, no alvo, ela vai explodir. Então, quando você seleciona, por exemplo, outra bomba, né, GBU-10, dos dois lados, e eu seleciono lá, automático, Ripple Single, Nose, repara que eu tenho as duas bombas selecionadas. Ripple Single, significa que quando eu soltar o botão, pressionar o botão de soltar a bomba, vai soltar uma de cada estação, mas, por enquanto, vamos fazer só com a GBU-24. Então, seleciona lá, esse GBU-24, automático, Ripple Single, Nose. Agora, vamos ao TGP. Do lado direito, botão M de menu, Target Port, vamos fazer ele olhar para o Waypoint 3. Então, seleciona o botão 3, no Scratch Pad, e seleciona aqui, Space Tab, e ele olhou para o Waypoint 3. Seleciona agora os botões C, D, E, S, e a opção EXP de Expand. Agora, seleciona o botão, Right Castle Switch para a direita Long, agora a gente tem controle com TDCs de horizontal e vertical, da câmera, e com o comando, Auto Acquisition Switch Forward. Você, pressionando Forward, ele vai dando mais um. E nós temos os alvos, que são esses aviões ao norte do aeroporto. E, se dermos uma olhada aqui no nosso menu, está aqui o Waypoint 3, e o Target Port, o Target Point 4, a nossa esquerda. Vamos fazer uma curva, e virar para lá. Nós podemos ver o alvo, na verdade, esse quadradinho é para onde o nosso Target Port está olhando. Lembra que eu falei que tinha o Target Port Point 4? Então, se eu pressionar 4, e selecionar aqui a opção, Nave, ele fica piscando, porque ele não é um Steel Point, ele é um Target Point. Então, para isso, vou pressionar Clear, para parar de piscar e apagar, eu pressiono o botão 4, e o ponto, fica 4 pontos, agora sim, ele vai olhar, para o outro alvo. E está lá. Está vendo que está o código 1688? Vamos mudar para o código 1675. 1675, eu pressiono aqui. Pronto. Agora, eu vou pressionar o botão TDC Depress, ele vai designar como alvo, e você pode ver que apareceu uma linha vertical. A linha seu, Velocity Vector com essa linha, voa paralelo ao chão, e nós temos aqui do nosso lado direito, uma contagem regressiva. Quando faltar 10 segundos, vai aparecer uma linha horizontal, descendo sobre a linha vertical, e quando faltar mais ou menos 10 segundos, você já também pode ficar segurando, pressionado, o botão de... Weapons Release. Ah, outra coisa, está vendo que tem ALS, Automatic Laser, ou Manual Laser, sempre deixem Automatic Laser, é melhor. Então, vamos lá. 13 Target Release, né, vamos lá, 10. Apareceu a linha lá em cima, pressiona o Weapons Release, fica pressionado, e você vai ver que a contagem lá do GBU24 vai sumir. Pronto. A bomba já está caindo. Vamos fazer uma pequena correção, para o nosso alvo. Continua voando. Esse L piscando aqui, o laser está funcionando. Nós vemos aqui, Time to Impact, 10, 9, 8, também aparece no HUD aqui, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, no alvo. Muito fácil. É isso. Outros detalhes muito importantes, é, você, com o nosso Target Pod, que temos atualmente no F-15 Strike Eagle, seu Lantern, se eu não me engano, o laser, pode ver, está armado. Eu, quando fui lá para a posição do WSO, eu, armei ele aqui do lado direito. Às vezes, pode estar que você está voando com o seu F-15E, e você não percebe que você está muito alto. Você está conseguindo ver o alvo, está conseguindo, é, enxergar tudo, mas quando você menos percebe, o laser, não está funcionando. Nem agora, olha. está vendo que apagou? É porque eu estou em uma altitude acima de 24 mil pés, eu estou a 26 mil pés. O laser, só vai voltar a funcionar, quando você diminuir a altitude do seu avião, para baixo de 24 mil pés. Repara, 25, 25, 24, o laser voltou a armar. É isso. espero que tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, que também estão aprendendo a voar essa máquina, e usar as bombas dela, ajuda para caramba o canal. E, vamos, voar. e, e, Obrigado.